Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça suspende a decisão da Justiça do Rio de Janeiro e afasta a intervenção na CBF Atendendo a pedido da Confederação Brasileira de Futebol, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, afastou a intervenção decretada pela Justiça do Rio de Janeiro na entidade, permitindo o retorno de seus dirigentes Alegando uma série de irregularidades, o Ministério Público do Rio de Janeiro ajuizou a ação civil pública em que pediu a anulação da Assembleia Geral realizada pela CBF em 2017 A destituição dos dirigentes e a condenação da entidade ao pagamento de danos morais causados aos torcedores A sentença parcialmente favorável ao MP anulou as deliberações da Assembleia e determinou a intervenção na CBF O relator da apelação no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro suspendeu os efeitos da sentença, mas o tribunal, em colegiado, manteve a eficácia do julgamento de primeiro grau Contra essa última decisão, a CBF ingressou no STJ com um pedido de suspensão Ao analisar o caso, o presidente do STJ disse que é imprópria, por decisão provisória, a substituição dos órgãos de direção da CBF Apenas em razão da opinião do MP, embasada em sua interpretação da Lei Pelé Para ele, tal cenário coloca em risco toda a organização do futebol profissional no Brasil E a autonomia da entidade desportiva não pode ser desconsiderada se não houver uma causa legal robusta e inequívoca Com a decisão do STJ, os dirigentes da CBF poderão desempenhar suas funções normalmente até o trânsito em julgado da ação Na qual o Ministério Público do Rio de Janeiro questiona as eleições para a diretoria da entidade E as alterações administrativas feitas em Assembleia Geral de 2017 Legenda Adriana Zanotto